Para a vida como ela é, a falta ou as condições inadequadas de moradia da população da nossa cidade mostram duas realidades, Porto Alegre dos Ricos e Porto Alegre dos Pobres. Bairro aqui, muito pouco, muita lixo na volta, muita coisa, não tem um atendimento completo nessa zona aqui. Falta de documentação, a gente nunca pode dizer que documenta da gente, está tudo pago em dia, não adianta. A coisa não funciona, não funciona, vamos ver se agora vai. Tendo documentozinho, a gente comprava, pode dizer que é da gente mesmo. Porque todo mundo é trabalhador aqui na volta, aqui não tem, a gente gasta um mil de menos. Em cada dez famílias, uma não tem onde morar. E o governo Dilma destina apenas 0,05% do orçamento para a habitação. Em Porto Alegre, faltam quase 40 mil domicílios e 124 mil são inadequados para a moradia. Esta situação se resolve com o plano de obras públicas para a construção de casas populares e infraestrutura urbana, regularização de todas as ocupações, fim das remoções forçadas e 6% do PIB para habitação. Tá cansado de promessa? Agora é Érico XVI. Agora é Roberto Neles. Eu sou Roberto Rubaina, candidato a prefeito pelo PSOL e PCB. Luto por uma nova cidade, por uma Porto Alegre para o povo, construída com os trabalhadores, com os comerciários que trabalham horas a fio com baixos salários, com os bancários, com os rodoviários, com os estudantes, com os servidores públicos e os aposentados, que recebem reajuste abaixo da inflação e com os pequenos empresários que pagam impostos e não têm retorno. Queremos uma cidade que criminalize a homofobia, que ofereça oportunidade aos jovens e que respeite a liberdade de expressão e de culto, sobretudo das religiões afrodescendentes ainda hoje perseguidas. Uma cidade onde nossas vilas sejam regularizadas e possam ter os serviços de água, luz, lixo e esgoto. Uma cidade sem exclusão e com direito igual para todos. Sabemos que esta não é uma luta fácil. Nós não somos de promessas vacias. Promessas são fáceis de fazer. Nosso desafio é mobilizar cada porto-alegrense para assumir a política em suas próprias mãos e não deixar que os partidos e políticos de sempre decidam por nós. Estarei na prefeitura junto com Roberto Robaina para fazer de Porto Alegre uma cidade democrática e mobilizada, onde o povo tenha voz e seja protagonista da sua história. Juntos vamos mostrar que é possível melhorar a vida do povo. Vote pessoal, vote 50. Agora é Roberto Neves. Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. Nós dizíamos há quatro anos que a cidade precisava construir um caminho novo. Concorri em 2008 porque faltavam creches para as mães trabalhadoras. Concorri porque o sistema de saúde da cidade atendia mal as pessoas, porque a insegurança ameaçava todos. São esses motivos que fazem com que nós estejamos de novo reunidos exatamente quatro anos depois. Se os problemas não mudam, nós temos que ter uma atitude diferente e mudar as soluções para esses problemas. Por isso, eu conformo novamente a prefeita. Agora é ela, é Manuela. É bem assim como Manuela. Mais de 270 mil votos. Quatro anos depois, quase meio milhão de votos. Três vezes escolhida uma das melhores parlamentares do país. 380 milhões de reais para o Rio Grande como coordenadora da bancada gaúcha. Vice-líder do governo federal no Congresso. Presidenta da Frente Parlamentar do Esporte. Ajudou a trazer a Copa e as Olimpíadas para o Brasil. Escolhida um dos líderes mundiais do futuro pelo jornal inglês The Independent. Estudou gestão pública em Harvard e saúde e transporte na Holanda. Manuela, preparada para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. A saúde da cidade está triste, porque se for depender de um posto de saúde para te tratar, tu sofra. Faz cinco horas da manhã para tirar a ficha, esgotou a ficha, volta outro dia. Faz quatro anos que eu estou esperando o geliatra, aquele dos ossos. Faz quatro anos que eu gosto. Porto Alegre, hospitais com alta tecnologia, universidades com pesquisadores de fama internacional, médicos de primeiro mundo, centro de referência para tratamento e transplantes de alta complexidade. Em uma cidade que tem tudo isso, por que será que tanta gente reclama da saúde? Pessoas do Brasil inteiro vêm a Porto Alegre fazer tratamento médico de alta complexidade. Mas ao mesmo tempo, em muitos lugares, como aqui na Vila Cruzeiro, a atenção básica à saúde é precária. São dia 23 de sete de 53. Dá 60, né? O ano que vem, se Deus quiser, né? Tem um rematismo, né? Talvez assim, mas a gente se fomenta, né? O problema de coluna que eu tenho, sério. Eu vou no bolso pegar um remédio, não tem, vou no outro, não tem. Tu tem que sair às quatro horas da manhã ou mais cedo ainda? Ah, não. Vai toda uma firma lá, chega lá, é tal, tanto. Daí tu conta assim, dá a conta pra casa. Mas ó, ó, que eu não vou a remédio. Disseram assim que depois dos 60 tem ficha a hora que quer. Agora vou esperar, agora vai dar pouco. Os 59, 60. Quando chegar os 60, daí eu vou lá no médico. Tem que ter carinho pelas pessoas. Se não tem carinho, não tem amor. 75 mil pessoas esperam por consultas especializadas na rede pública de Porto Alegre. É para elas que vamos fazer a Porto Alegre da inovação e da igualdade. Quem usa postos de saúde sabe o que é passar horas na fila. Por que não uma central de marcação de consultas por telefone? Por que ainda não informatizaram todo o sistema SUS de Porto Alegre? Se isso já existe em Curitiba, Goiânia e Canoas, Porto Alegre também pode ter. Eu não me conformo com problemas que passa eleição, vem eleição e não mudam. Eu acredito que dá sim para melhorar o sistema de saúde. Por isso, vou levar para a prefeitura gente com novas ideias, que podem apresentar soluções inovadoras para a saúde e para a educação. Nossa cidade é moderna e tem gente capaz, mas a gestão não aproveita isso. Cidade Inteligente investe na prevenção. O Ministério da Saúde recomenda que Porto Alegre tenha, no mínimo, 300 equipes de saúde da família. Mas até hoje tem somente 126. Com apenas 7,5% do orçamento da saúde, dá para aumentar para 300 as equipes de saúde da família. Isso ajuda a desafogar todo o sistema. Fazer isso é parte do programa de governo da Manoel. Chegou a hora da informatização do atendimento, da central de marcação de consultas, do fim das filas e das fichas. Saiba mais nos comitês, nas redes e nas ruas. São as pessoas com menos renda as que mais precisam dos serviços da prefeitura. Cuidar melhor da saúde e da educação é o primeiro passo para termos uma cidade com mais igualdade. Manoel, Manoel, Manoela Chegou a inovação Chegou a hora dela Manoel, Manoel, Manoela Chegou a igualdade Chegou a hora dela Manoel, Manoel, Manoela Agora é meia cinco Prefeita Manoela Começa agora o programa da coligação Porto Alegre para todos. Um programa onde o importante são as pessoas. Todos os porto-alegrenses já sabem que o trânsito da nossa capital precisa de novos túneis e avenidas. Sintem isso na pele todos os dias e ouvem esse discurso há muito tempo. Não aceite mais ilusão. Não acredite em milagre. O gargalo do trânsito depende de investimento, de dinheiro, de decisão política e de competência. Competência para planejar o futuro e fazer agora. Mas Porto Alegre precisa também criar uma nova cultura no trânsito. Uma cultura de humanização. Para isso, a mudança deve começar pela prefeitura. Mudar a lógica arrecadatória das multas. Mudar essa prática absurda de azulizinhos escondidos atrás dos postos, prontos para canetear quem passa. Mudar a postura da prefeitura que só reage diante do problema. E não previne, não educa, não facilita, não estimula novos comportamentos. Eu estou apresentando a proposta de acabar com a IPTC com a responsabilidade de alguém que é advogado, e professor de direito constitucional, há 15 anos. A IPTC, assim como ela foi concebida, é inconstitucional. Diversos órgãos jurídicos já sinalizaram nesse sentido. É uma matéria que ainda está em discussão nos tribunais. Mas uma empresa pública não tem poder de polícia. Ela não pode multar. No lugar da IPTC, vamos criar o Departamento Municipal de Trânsito, o DMT. Esse órgão vai preservar e incorporar o trabalho dos azulizinhos, mas sua prioridade, claro, vai ser prevenir e educar. E, em último caso, multar também. Mas com uma postura diferente, que respeita o motorista e o pedestre. O PSBB tem a marca de enfrentar problemas históricos, mesmo que para isso precise contrariar interesses. Nós vencemos a inflação com o plano real. Quebramos a resistência da indústria farmacêutica com genéricos. Ajustamos as contas do Estado com um déficit zero. Agora vamos extinguir o IPTC como o primeiro passo para inaugurar uma mobilidade urbana em Porto Alegre, com as pessoas em primeiro lugar. O primeiro passo de um trânsito muito mais humano. Vamos extinguir o IPTC como o primeiro passo para inaugurar uma mobilidade urbana em Porto Alegre, com as pessoas em primeiro lugar. Vamos extinguir o IPTC como o primeiro passo para inaugurar uma mobilidade urbana em Porto Alegre, com as pessoas em primeiro lugar. Vote 45. Vote Vambert. Porto Alegre para todos. Atenção pais. Atenção mães. Esse programa vai tratar do assunto mais importante da sua vida. Os seus filhos. Coligação por amor a Porto Alegre. 29 de agosto de 2012. Está no ar o programa Fortunati 12. Boa tarde de quarta-feira, Porto Alegre. Boa tarde. Hoje vamos falar de educação infantil. Um assunto sério. Uma prioridade da gestão Fortunati. Mais de 5 mil vagas foram abertas nos últimos anos. Mas o prefeito sabe que ainda tem muito trabalho a ser feito. Para que todas as mães de Porto Alegre tenham onde deixar os seus filhos. O governo Fortunati não resolveu todos os problemas. Mas tem coragem e disposição para enfrentar cada um deles. Em educação é e vai ser assim. Mãe sempre fica com o coração na mão se o seu filho não está bem cuidado, não é? Pois eu tenho uma ótima notícia para as mamães da cidade. Porto Alegre teve um crescimento de 5 mil novas vagas no atendimento a crianças de 0 a 5 anos. Chegando a mais de 19 mil crianças em creches e escolas em 2012. Isso significa mais segurança para mães e famílias que contam com a prefeitura para ajudar na educação dos seus filhos. Como é o caso da Cristiane, lá da Vila Tronca. Vamos dar uma olhada na história dela. Quando eu vi o Cris, se abrochou aqui, né? Foi a felicidade dele fazer a creche. Esse aqui é o Cristiano, meu bebezão. Quando eles chegam, né? A gente vê que eles são crianças assim que precisam de um abraço, de um carinho. E a gente trabalha em cima disso, né? Ele não tinha limite, ele não tinha educação. Ele estava assim, uma criança assim, com problemas de carinho. A gente não conversava muito, sabe? Era só brigas. Eu não sabia o que foi, eu estava perdido. Aí a tia Leila, que foi o anjo que apareceu na nossa vida. Para mim é fantástico, porque eu acho que a educação infantil é a minha vida, assim. Então a gente vê o desenvolvimento do trabalho, tudo assim. As coisas vão andando. Foi maravilhoso, né? Foi algo muito bom que aconteceu para mim. Foi ele vir para essa creche aqui. Vou amar sempre, né? O que elas fizeram por mim, pelo meu filho, pela minha família toda. Eu vou levar isso para o resto da vida, porque o Cris está muito bem agora, né? Fortunati é o prefeito amigo das crianças, reconhecido e premiado pela Fundação Abrinque. Desde 2005 até agora, Porto Alegre ganhou 50 creches como a Sonho Meu. E mães como a Cristiane podem trabalhar tranquilas. Atender bem as crianças é um compromisso do nosso governo. Por isso, ampliamos as vagas em creches e escolas de ensino fundamental. A Cristiane e milhares de mães em Porto Alegre contam com a Prefeitura para ter onde deixar seus filhos enquanto sai para buscar o sustento das suas famílias. E não vamos deixá-las desamparadas. Afinal, mais de 40% das famílias de nossa cidade são chifiadas por mulheres. E eu tenho um forte compromisso com elas. Como vocês viram, Fortunati se preocupa com as famílias e com o futuro das crianças. Por isso, já fez muito pela educação infantil e vai fazer muito mais. A educação sempre foi a coisa mais importante na minha vida. E ela começa na primeira infância. Para os próximos quatro anos, projetamos mais 60 escolas de educação infantil. Não podemos deixar a roda parar de girar. Vamos seguir com Fortunati para Porto Alegre seguir avançando. E isso é resultado do trabalho fantástico de cooperação entre a Prefeitura e as comunidades para atender os que mais precisam. Essa cooperação é bem-vinda sob o ponto de vista da educação, da democracia e do desenvolvimento social da nossa cidade. Porque você sabe, quem ama, cuida. E nós cuidamos, por amor a Porto Alegre. Eu quero que o Fortunati continue nessa profissão que ele tem de cuidar das crianças e de ser um bom filho do Prefeito cada vez melhor. E ele vem aqui, o Fortunati, e olha para ver se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa. Se tiver alcance dele, ele ajuda. Melhorou muito, vai melhorar muito mais, né? A construção dessa escola, com toda a equipagem que ela tem, é uma grande coisa. Eu tenho que bater palmas para o Fortunati. Fortunati. Ah, só olhando assim o coração da gente chega a bater mais forte. A gente fica assim, ó, muito emocionado e muito feliz. Eu conheço o Fortunati. Eu confio nele. Você conhece também. E você confia. Por isso, nesta eleição, no 7 de outubro, vamos fazer com que Porto Alegre continue nessa marcha que o Brasil inteiro admira. Como prefeito, que cuida das crianças. Que se preocupa com a educação infantil. Que busca implantar horário integral nas escolas. Que já demonstrou desde quando o secretário da Educação do Governo do Estado, que ele sabe dialogar com os professores, dialogar com os servidores, fazer aquilo que os pais desejam. Uma boa educação para os filhos. Porto Alegre precisa continuar com a administração Fortunati. Não vamos interromper essa experiência. O Brasil inteiro olha a eleição de Porto Alegre com curiosidade, desejando que Fortunati continue o prefeito dessa bela cidade. Eu e tu, que amamos muito nossa cidade. Tu e eu, um grande amor assim de verdade. O futuro é a gente que faz no dia a dia. Fortunati, experiência que nos dá garantia. Fortunati, experiência que nos dá garantia. E todos nós vamos lá. Onde doce, Fortunati, melhorou, vai melhorar. Sou doce, Fortunati, todos nós vamos lá. Pode escrever, compartilhar. Pode dizer e comentar. Pode seguir e tuitar. Fortunati que melhorou e vai melhorar. Onde doce, Fortunati, melhorou, vai melhorar. Com doce, Fortunati, todos nós vamos lá. Um, dois, confirma, Fortunati. E hoje tem novidade aqui no programa. O quadro Prefeito 24 horas. Você pergunta... Fortunati, responde. E aí, Fortunati? Fiquei sabendo do cercamento eletônico da redeção. Mas ainda não entendi muito bem. Sara, essa é uma medida da Prefeitura não só para a redenção, mas também para o Marinha do Brasil e outros parques na cidade. Estamos instalando câmeras de vigilância que irão monitorar essas áreas, proporcionando mais segurança para a população e reprimindo atos de vandalismo contra o patrimônio público, que é seu, que é meu, que é de todos, Porto Alegrense. E tem outra novidade. Coisas que você precisa saber para melhorar a sua vida. Tá ligado? Com o cartão TRI, a segunda passagem de ônibus é grátis e você ainda tem desconto na integração com o cartão SIM do metrô. Porto Alegre tá melhor, tá ligado? Hoje falamos sobre educação infantil, segurança, segunda passagem, avanços em toda a cidade. Nos próximos programas vamos falar mais sobre saneamento, habitação, saúde, obras da copa. Até mais! Tchau! Fazer mais, fazer melhor, fazer com todos. Fortunati 12. Desde 2005 com fugaça, nunca foram criadas tantas vagas e creches para nossas crianças. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Eu tenho convicção de que o Fortunati está preparado para avançar na ampliação das vagas e garantir que todas as famílias que precisam tenham um creche para os seus filhos. E aí, Vila, eu tenho 16 anos. Vou votar pela primeira vez. Queria te perguntar, qual a diferença entre tu e os outros candidatos? Para muitos, um desses candidatos é meio paradão, mais ou menos. A outra é uma celebridade. Fala bonito, mas se espremer... Por isso, Vila, se tu quiser ganhar, tem que vir aqui e dizer que tu é do PT. Mostrar que tu é um cara. Mostrar que tem as melhores ideias, os melhores projetos para fazer de Porto Alegre uma cidade melhor para a gente viver. Chega mais, Vila, e mostra qual é que é, de verdade. O nosso projeto é um projeto de verdade. Com inteligência, capacidade técnica, com condições de gestão, capacidade de planejamento, realizar obras para as pessoas, uma administração de verdade, uma administração para valer, nas mãos, no coração, na alma e na mente daqueles que mais necessitam. O nosso projeto é para as pessoas, para valer mesmo nessa cidade. Paulo Freire, educador e filósofo brasileiro, reconhecido internacionalmente pela qualidade do seu trabalho, de suas ideias, disse uma vez que educar é impregnar de sentidos cada momento da vida, cada ato cotidiano. Se essa ideia já é bonita enquanto ideia, quando colocada em prática, então adquire um sentido especial. Foi na administração de Olívio Dutra, por iniciativa dele, quando prefeito, que o município tomou a responsabilidade pela educação básica e fundamental, que antes era do governo do Estado. Naquela época, as escolas abriam à noite e nos finais de semana para atividades que reuniam pais, alunos, professores, funcionários. A escola ensinava mais do que o ensino formal. Ela educava para a vida e para a cidadania, fazendo com que o ciclo da educação fosse completo. O resultado disso as pessoas carregam para toda a sua vida. E eu tenho meu neto, que não tem quem cuide. São duas crianças. Quanto tempo vocês estão tentando? Faz quase um ano, eu acho. Quase um ano, né? Qual é a idade das duas crianças? A Giovana tem três anos, e o Henrique tem um ano. E a senhora cuida para os pais trabalharem? Ah, claro. É difícil a gente arrumar creche lá. Sempre só para as vós. Agora tem que ter uma política de dar condições para os pais de deixarem as crianças na creche. Imagina, um ano e meio esperando. E você trabalha? Eu trabalho. Se fosse tiver uma creche, custa R$ 500. Tu ganha quanto? Eu ganhei R$ 700. E era uma creche dessas comunitárias ou dessas privadas? Privadas. Nas comunitárias, o que acontece é que parte do custo dela é pago pela prefeitura e a outra parte é pago pelos pais. O que nós vamos fazer? Nós já conversamos com o Ministério da Educação, com o ministro, e com o secretário-executivo do ministério. Tem um recurso que o governo federal tem, que é o Fundeb, que nós vamos poder complementar esta parte que hoje os pais pagam, a parte vai ser coberta pelo município e a outra parte pelo governo federal. Então esse é um compromisso nosso. Nós vamos fazer isso. Porto Alegre tem que voltar a ser referência na educação. Vou criar 12 mil vagas nas creches e escolas infantis para que nossas crianças tenham a educação que merecem. Hoje temos 34 escolas infantis. Vou construir mais 16, aumentando para 50. Vou garantir o programa Um Computador por Aluno. Um projeto de 20 milhões de reais. Esse recurso vem todo do Ministério da Educação. 50 mil alunos e professores vão ter cada um o seu computador pessoal. Isso vai custar 400 reais por computador. Iremos colocar internet sem fio em cada uma das 55 escolas do ensino fundamental. Os alunos terão atividades extracurriculares nos turnos que não tiverem na escola. E estarão envolvidos com a escola pela manhã e pela tarde. Vamos abrir a escola nos finais de semana para atividades culturais, esportivas e de educação ambiental. Escola de verdade é um espaço de cidadania. Educação é fundamental. É a chave para que o Brasil se torne, de fato, um país desenvolvido. A presidenta Dilma tem uma ação para não deixar nenhuma criança sem creche. É o Brasil carinhoso. A responsável pelo Brasil carinhoso é a ministra Tereza Campello. Tereza Campello está junto comigo para que todas as crianças de Porto Alegre tenham vagas nas creches. O governo Lula transformou o Brasil e levou qualidade de vida para milhões de pessoas. Com Dilma, o Brasil sem miséria e o Brasil carinhoso estamos fazendo ainda mais. Por isso, em Porto Alegre, vote Vila. Vila fará em Porto Alegre o que estamos fazendo no Brasil. O governo Dilma paga metade do custo de cada criança em creche. A outra metade cabe ao município. Como prefeito, vou garantir a educação infantil para todas as crianças de seis meses a quatro anos. Esse é um compromisso que irei assumir. A Eva viu a uva. Se a escola do teu filho ensinar ele a ler que a Eva viu a uva, vai ser legal, porque é importante aprender a ler. Mas, se o seu filho, além de aprender a ler, aprender também que a uva que a Eva vê é plantada e colhida para a uva. Que as pessoas que plantam, que colhem, têm uma condição social. Que fazem disso um negócio. E esse negócio gera um lucro, gera emprego, gera renda, gera trabalho. O seu filho vai aprender a ler e também a pensar. Quem pensa tem muito mais futuro. Uma escola de verdade precisa ensinar cidadania. E isso, só um prefeito de verdade pode fazer. Vila na vila, vila, vila lá. Quero vila pra cidade melhorar. Chamo Vila! Vila na rua, vila, vila lá. É o prefeito de verdade que eu quero chamar. Chamo Vila!